Música Sobre o plano de saúde, a gente não quer o desconto, a mensalidade do plano de saúde e também é sobre o 3% que a empresa quer dar só em janeiro o retroativo então não, mas a partir de janeiro eles querem dar 3% Daí eu faço uma pergunta para todos, um ano para cá, quanto que aumentou a gasolina? Quanto que aumentou a gasolina? 4 reais o litro de gasolina, sendo que nós pagávamos um ano atrás quanto? Qualquer matemático aí, se você for ver, quantos por cento aumentou a gasolina? E não só a gasolina, mas sobre o nosso plano de saúde, tem profissional que não está mais nos atendendo porque às vezes o correio fica para pagar de 5, 6 meses então tem profissional que já se descadastrou, não está mais cadastrado no nosso postal de saúde e a gente quer o correio de saúde, como era antigamente Eu trabalho aqui há 23 anos, nesses últimos 5 anos piorou, era bom trabalhar no correio Eu trabalho aqui e recebo as minhas correspondências atrasadas É um absurdo Daí tem cliente, colega, amigo meu que fala assim Cláudio, as minhas cartas, eu preciso pagar minhas contas Eu falo assim, eu também preciso Eu recebo as minhas correspondências atrasadas Então está dificultoso Porque os aposentados estão saindo e não tem mais contratação Eu te faço uma pergunta Qual é o último concurso do correio? Faz tempo ou não faz? Faz tempo, gente Então, depois que passou essa lei da terceirização Eu creio sim que o que o governo quer mesmo é privatização dos correios Eu creio sim que o governo quer mesmo 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 que o